Fazer na próxima semana uma proposta para contratar Suzana. A desculpa é a de que os espanhóis querem melhorar o time feminino. A verdadeira intenção é fazer feliz um dos corações mais cobiçados do planeta. Ronaldinho conheceu Suzana numa boate no Rio há seis meses. O namoro começou no mês passado por telefone, mas só hoje, num jogo do Fluminense contra o Botafogo, as declarações de amor perderam o medo dos microfones. Tá apaixonado? Deixa ela passar. A gente tá se gostando muito. Alegres, sorridentes, meio tontos, como reza a lei dos apaixonados. O futebol que dê licença, porque a fortuna agora não está sendo medida pelos gols ou jogadas geniais. O coração dele vale 100 milhões de dólares. O coração dele vale 100 mil reais. Obrigado.